O IELA cumpre um papel já há bastante tempo, super importante de formar criticamente uma geração de jovens na universidade. O fato dele ser um instituto favorece ele abrir as portas também para quem não é aluno da universidade, o que eu acho que é fundamental, essa circulação. Eu acho que são poucos, não, não são poucos, são poucos os grupos que têm a mesma visibilidade do IELA, que conseguiu ter um espaço na universidade, conseguiu fazer um trabalho de publicação, conseguiu ter um papel de militância, porque o IELA tem uma militância bolivariana clara. Isso é super importante, porque isso estimula a formação de outros grupos dentro da universidade. De nós hoje, nós temos muitos grupos, tem mais de 200 grupos de pensamento crítico na universidade brasileira hoje. Maiores, menores, com já alguma produção ou mais como grupo de estudo. E se não tivesse IELA, NIEP, os grupos, se tem outros grupos em São Paulo, se tem vários grupos em São Paulo, grupos no Rio de Janeiro, a gente não teria isso. A gente não conseguiria fomentar isso. E eu acho que isso foi uma luta enorme nos últimos, não é só no período Lula, né? Foi no período Fernando Henrique e no período Lula. A gente teve de ser coerente, de sair do enfrentamento direto com o governo, com os governos Fernando Henrique, para a denúncia do que estava acontecendo nos governos PT. O que não é um trabalho fácil. A gente ficou muito diminuído nesse tempo. Porque era muito mais fácil fazer carreira, né? Voando junto com o governo de plantão. Mas o IELA não fez, né? Então, estamos aqui, né? Enfrentando. E isso é alguma coisa que é absolutamente ao juízo. É o nosso compromisso com a vida, né? Você pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar... Música Música Tchau.